Nós tivemos um mudança aqui com a Fundação de Centro Clássia a nos aproximar. No ano passado, sempre mandamos fazer uma festa de Centro Clássia. Mandamos mais a busca de Centro Clássia, de Arte Pitna, Fule Group. E nós estamos fazendo não na chegada do Carnaval, mas na fecha de 5 de dezembro. Então, o grande cambio é que está com a Fiesta de Fundação Mês. Está dentro da Caia, em lugar que nós temos uma celebração à parte. Viva a 5 de dezembro ou a 4 de dezembro, depende de como a fecha cai. Preferível sempre de um weekend. Também posso dizer que onde é coisa que está muito difícil para acontecer. Nós temos uma coordenação para atender e pedir para abrir. No dia 8, no dia domingo, tem dois cruzamentos. A Centro Clássia está com uma festa em diferentes povos. Não é algo que eu conheci. Mas a nossa vida está ultimamente. Houve uma coisa internacional de notícias. Houve uma coisa negativa e uma coisa controversa. Mas a nossa vida está sempre celebrada. E a nossa vida não está uma isla integrada com todos os povos. Nós temos uma casa com outros. Viva com outros. De uma união. E nós não temos nenhum problema com a sua vida. A nossa vida está muito feliz. E eu quero que o tempo está aqui, o que eu faço aqui. Porque eu tenho milhares e milhares de anos. E a nossa vida é muito fácil. Para que eu tenha uma fábula aqui de nossa história. Então, o mambo está sostenido para seguir o programa aqui. Nós estamos contentos de ir em celebração junto com a Fundação. E uma suplica grande também para os comerciantes para abrir o dia aí. A sugerência está para abrir de 3 horas da tarde, não, de 10 horas da tarde, até 3 horas da tarde, enquanto a celebração está acontecendo, e os turistas vão se tornando com a caixa de caixa, e também, hopefully, cumprem também. E outra coisa que nós pedimos é que o banco, o lugar, o parking lot, é abrir, é acessível, é público, tem lugar para parcer. Então, nós não temos lugar para parcer. Mas quando os bancos sempre, nós é bancos sempre, sempre o lugar está abrindo dia de sábado e dia de domingo, e agora, quando há a venda, tudo, embora, quando nós colássamos aqui, nós trazemos no palácio bancário, temos um lugar para parcer. Também é uma excursa de não vender isso, não tem. Esse é o produto. Parece pouco, pouco, você sabe. Mas também é uma solução para o caminho desse jeito.